Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo completamente diferente, eu acho que nunca fiz nada assim do género aqui no canal. No entanto, é assim, eu estou sempre a receber perguntas sobre, especificamente sobre um assunto em especial, que é os meus lábios. Toda a gente, pá, eu não sei se é malta que me segue há pouco tempo ou se as pessoas simplesmente não tinham coragem de perguntar antes, mas nos últimos meses, sempre me perguntaram, mas nos últimos meses então tem sido constante perguntarem-me se eu pus ácido hidronónico, se eu pus botox ou pus alguma coisa nos meus lábios. Estou sempre a receber este tipo de perguntas. Então mais recentemente houve uma menina que me perguntou nos comentários se eu podia fazer um vídeo sobre como é que eu faço, por exemplo, depilação, onde é que eu faço depilação, onde é que eu faço tudo o que é procedimentos, desde cabelo, explicar um bocadinho onde é que eu me trato, onde é que eu me trato em termos de beleza e o que é que já fiz ou não e o que é que eu considero que é bom ou não e o que é que eu recomendo ou não. Portanto, olha, decidi juntar tudo num vídeo só, que é este vídeo em que eu vou estar aqui só sentada a falar convosco sobre cenas gerais, por isso é que eu pus ali, mas na verdade é sobre procedimentos estéticos no geral, desde botox, ácido hidronico e injetar coisas, beleza de cabelo, beleza de corpo, pelos, pestanas, tudo o que possa ser abrangente num procedimento estético. Vou falar de tudo o que fiz até hoje, completa transparência, como sempre neste canal, e vou vos dizer também onde é que faço e se recomendo ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bem, então, começamos com a pergunta mais perguntada de tudo sempre no meu canal, no meu canal nas minhas redes sociais, nas minhas redes sociais que eu deixo de conseguir falar, que é se eu meti lábios e não. Eu sei, tenho uns lábios bastante carnudos e que têm um formato muito, parece muito desenhado, mas eu nunca pus lábios. Eu literalmente, eu vou pôr algumas fotos minhas, desde pequenina, desde bebê, adolescência, tudo. Eu sempre tive estes lábios, este é mesmo meu. Tipo, são carnudos, não enchi, não mudei o formato, não fiz nada, ok? Tipo, são os meus lábios, obviamente. Às vezes parecem maiores do que outras vezes, porque às vezes faço, portanto, quando preencho os lábios, quando faço o delineado dos lábios, ou ponho batom, etc., às vezes preencho um bocadinho por fora e parecem um bocadinho maiores. No entanto, eu nunca fiz nada, de nada, de nada aos lábios. Ambos os meus pais têm lábios carnudos, a minha mãe tem os lábios um bocadinho mais, assim, mais desenhados como os meus. Não são exatamente os meus lábios, os meus são literalmente um mix do pai e da mãe, ok? Nenhum deles tem exatamente os lábios como os meus, mas ambos têm os lábios carnudos, ok? A minha mãe mais, assim, mais retos, digamos, em termos de formatos e o meu pai mais arredondados. E eu vim com estes lábios assim, whatever, tipo, são meus, ninguém na família tem iguais, mas no geral todos temos lábios carnudos na família. Eu devo-vos dizer, quem me conhece há muitos anos, as minhas amigas de longa data, tipo, amigas de... Não é amigas, tipo, já de secundário para a frente, é amigas de antes, amigas que andaram comigo no básico, na primária, etc. Elas quase todas lembram-se disto, de eu dizer que não gostava dos meus lábios, porque... Lá está, hoje em dia está na moda os lábios carnudos e toda a gente quer este tipo de lábios, mas as modas são cíclicas. E a verdade é que há uns anos atrás, tipo nos anos 90 e início dos anos 2000, não eram mais apelativos, sabem? Era muito mais apelativo, tipo, um lábio fininho, tal como era, por exemplo, mais apelativo o corpo muito magro. São aqueles estandartes de lesaboe podres, que a sociedade vai toda atrás e pronto, faz parte, whatever. Não vamos entrar nesse assunto, senão isto tem pano para mangas, é um assunto que, tipo, nunca mais saímos daqui. Aliás, como todos estes assuntos, isto tudo, lá está. É tudo, tem tudo pano para mangas, mas na altura eu tinha um bocado complexos com os meus lábios mais carnudos e não gostava. Aliás, eu diria sempre, sempre disse, desde miúda, que eu seria a última pessoa que as minhas amigas iam conhecer a preencher lábios, mesmo quando não era moda preencher lábios, porque a verdade é que eu tinha até complexos com os meus lábios e durante muitos anos não punha batom, que hoje em dia vocês sabem que é tipo a minha cena. Hoje em dia não, e depois, depois semelhante, já era bem a minha cena batom, sempre foi. Mas quando eu era mais nova, nova, tipo, básico, etc, eu só punha tipo o lápiz preto, péssimo. Mas nunca punha nada nos lábios, punha tipo, até punha um bocado de corretor nos lábios, um bocado para apagar os lábios, que estava na moda, ok? Mas eu também queria um bocado esconder o meu lábio grande. Portanto, até tinha complexos hoje em dia, sinto-me claro, sinto-me dentro do padrão de beleza deste momento. Se calhar daqui a 10 anos não me vou sentir outra vez, sou-vos sincera. Agora aqui, obviamente, isto, não quero que me julguem e de todos estou a julgar quem eu faço, porque eu tenho muitas amigas que põem lábios, que põem ácido neurónico, põem botox, tudo, e eu apoio a 100% toda a gente que faz alguma coisa para melhorar a sua autoestima, seja exterior ou interior. Aliás, se eu algum dia decidir o que quero pôr, espero mesmo das pessoas que me são próximas e dos meus seguidores também, porque, tipo, se eu não julgo ninguém, não espero que me julguem também. Eu, de momento, estou numa fase da minha vida em que eu nunca injetei nada, ok? Seja lábios, seja botox, seja ácido neurónico, nada. Tenho uma boa pele, sei que isto não vai durar para sempre, obviamente, tenho 30, não é? Portanto, se ainda não tenho rugas, pá, isto é um relógio, vão chegar, eventualmente, por muito retinol que eu use e por muitos bons ingredientes de skincare que eu use, eu sei que isto é, é tipo, é um relógio. Desculpa, tenho que baixar aqui um bocado desta tabuadinha de mar. No entanto, neste momento da minha vida, em que as únicas rugas que me começam a aparecer são as do sorriso, ainda não estão bem marcadas, mas já começam a aparecer, e se calhar, se calhar se for uma pessoa especializada na cena já me vai dizer, é pá, Rita, se calhar de uma maneira preventiva, se calhar podes começar a pôr ácido neurónico aqui para elas não brincarem mesmo de uma maneira preventiva. Provavelmente, vão dizer isso, provavelmente seria uma hipótese, mas eu neste momento estou numa fase da minha vida em que eu não me quero, não quero ficar refém de procedimentos estéticos, a não ser que tenha mesmo que ser. Ou seja, eu não quero ficar refém de pôr ácido neurónico aqui, depois pôr ácido neurónico aqui, depois pôr ácido neurónico aqui, depois pôr ácido neurónico aqui, neste momento, porque acho que não é uma necessidade. Eu não estou a olhar ao espelho e pensar, pá, se eu não me fizer isto, eu vou todos os dias atrofiar com isto. Não, não estou nessa fase da minha vida, e portanto não me quero estar a tornar refém de um procedimento estético que depois tenho que manter. Porque como sabemos todos, seja ácido neurónico nas rugas, nos lábios, onde for, no nariz, whatever, esse foi um procedimento que eu ponderei muitas vezes fazer, pôr ácido neurónico no nariz, porque como vocês conseguem ver, eu tenho o nariz partido, que de frente não se nota, mas de lado de lado assim eu tenho bem complexos. Eu e a miúda sempre disse, ah, vou fazer uma rinoplastia, não sei o quê, quando for grande. Nunca fiz, porque eu, infelizmente, ou felizmente, depende da maneira como vocês olharem para isto, hoje em dia vejo felizmente, na altura foi mau. Eu fiz uma operação com 15 anos, era muito nova, não foi uma operação opcional, era uma operação de saúde, eu tinha um problema de saúde e tive que ser operada e tive uma recuperação muito dolorosa. Tive 3 meses de cama em que não me conseguia levantar, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada. E depois ficou mal curado e eu voltei a ter esse problema outra vez no ano seguinte todo e quase fui à faga a segunda vez e fiquei-me cá traumatizada com cirurgias, portanto, se eu tinha a ideia miúda de fazer a rinoplastia, isso, tipo, saiu-me por completo depois de fazer essa operação de saúde, que o processo foi tão doloroso e eu sei que tive azar, tipo, nem todas as operações são tão replicadas, isto não é de todo para quem desse lado está a pensar em fazer operações para, aí, meu Deus, e o vídeo de Rita agora eu fiquei boé, tipo, com boé medo. Não, tipo, eu tive azar, eu tive azar mesmo. Primeiro no sítio que era e eu não vos vou dizer o que é, porque se vocês forem pesquisar a ficar traumatizadas, eu própria, fui pesquisar uma vez sobre o que eu tinha e fiquei traumatizada, portanto, eu não vou entrar em detalhes sobre o meu problema de saúde que me levou a ser a parada, mas, bem, a minha recuperação foi tão dolorosa, foi tão mal que eu, na altura, fui, eu só quero de saúde e eu não quero passar por isto outra vez, portanto, essa ideia da rinoplastia saiu completamente da cabeça depois dos 15, 16 anos depois dessa cena. Mais tarde eu ainda pensei em injetar ácido hilerónico aqui, porque acho que eles o que fazem é metem aqui ácido hilerónico onde está a parte partida e parece que fica reto, nunca fui para a frente com a situação porque também tenho um boiamento de agulhas, portanto, não quer dizer que nunca venha a fazer, mas neste momento não tenho desejo em fazer porque, lá está, também não quero ficar refém, porque, não quero ficar refém já, porque eu sei que vai, se calhar vai haver uma altura na minha vida em que eu vou olhar e vou pensar, não, tipo, isto vai me fazer sentir bem, eu vou querer fazer isto e vou ficar refém até ao fim da minha vida porque estas coisas não são, a menos que só pé, não são permanentes. Estou na fase da minha vida em que não tenho nada, não injetei nada, em lado nenhum e quero manter-me assim o máximo de tempo possível, estou bem neste momento. Portanto, olha, não injetei nada, não fiz ácido hilerónico, fiz botox, não faço rugas ainda, mas sei que um dia vou fazer e quando faço isto, esta já aparece, não fica lá marcada, mas eu tenho o movimento todo, só ainda não tenho aquelas rugas marcadas, mas esta já marca. Tenho tido sorte e tenho utilizado bons produtos e acho que também, obviamente, o fator genético pesa muito. Agora, falemos de outras coisas, tipo, de beleza estética que eu faço. Há montes de coisas que vocês sabem que eu adoro fazer e aí sim sou refém. Primeira delas e a única coisa que eu não, não prescindo nunca é depilação ao laser. Depilação ao laser mudou a minha vida. É que, imagina, eu não sou a pessoa mais peluda da vida, mas os pêlos crescem rápido e então depilação ao laser foi das melhores coisas que inventaram. Eu devo dizer, eu comecei logo por utilizar laser luz pulsada quando surgiu há muitos, muitos anos atrás, devo-vos dizer, a luz pulsada em mim resultou nada. Doía, que se fartava e não me durava nada, passava a vida a fazer, a gastar imenso dinheiro e não acontecia nada. Depois, tentei o laser Alexandrite, que também ainda foi dos que doeu menos, mas também não me durava e era muito, muito caro. E nos últimos 3 anos tenho feito laser diodo, faço na Depil Concept, tem resultado muito bem para mim. Há certas zonas onde eu já estou a fazer muito espaçado, são as zonas piores, estamos em zona de verilha, etc. Pernas já estou a fazer muito espaçado, tipo 3 em 3, 4 em 4 meses. E buço e, por exemplo, axilas faço tipo 2 vezes por ano. Estou na fase de manutenção, resulta muito bem comigo. Não é o de um ágio doloroso. Tipo, imaginem, se tiver uma potência muito alta e em certas zonas, dói um bocado. Assim, primeiro, o impacto inicial é tipo é só quente. Depois, quando se passa muitas vezes no mesmo sítio, já é quente e tipo queimar. Mas lá está, é uma cena rápida, portanto, olha, e acho que, lá está, esse é um daqueles serviços estéticos que eu sou refém, mas que tipo, pá, mega worth it, porque a cena de andar a depilar-me dia sim dia não com uma gileta ou tipo de duas em duas semanas com ceras ou whatever ou com a máquina que doia horrores, tipo, não dá mais para mim e isto é um descanso. Portanto, é caro, sim, mas é um descanso. E acho que lá está, o investimento inicial é muito grande porque tem que ser literalmente todos os meses e são coisas caras, mas quando vocês chegam à fase de manutenção que fazem 2 a 3 vezes por ano e compram packs, no caso da Apple Concept, por exemplo, eu compro packs de tipo 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessões, dura-se séculos. Há outros procedimentos que eu vou sendo refém, ou seja, quando estou para aí virada, vou fazendo, gosto de ter e quando tenho é tipo, meu Deus, isto é maravilhoso, mas se me disserem, olha, agora não podes fazer este mês e não sei o quê ou não tenho disponibilidade ou whatever, eu não vou tipo dar uma volta à minha agenda para ter disponibilidade para ir fazer aquilo porque há outras soluções. Estes dois serviços são o Lash Lifting e o Brow Lamination. Amo-amos, acho que, lá está, são os dois coisas que quando eu tenho os dois é tipo, meu Deus. No entanto, se eu consigo fazer efeitos semelhantes com a maquilhagem a estes serviços, consigo, mas obviamente demora mais tempo, não acordo assim, não, sabem, e não me dura, por exemplo, a maquilhagem eu ponho ao fim do dia, demoro mais tempo a ter aquele resultado e depois ao fim do dia, tipo, adeus. A cena destes serviços é que, no caso do Brow Lamination, é um serviço que eu faço sempre com a Benefit, só fiz com a Benefit, nos Brow Bars, e eles lançaram este serviço no ano passado, em Outubro, eu já fiz 3 ou 4 vezes, adoro. Isto é, assim, é um bocado chato porque ficamos cerca de 45 minutos, tipo, ali a mexerem-nos e não sei o quê, não podemos fazer grande coisa. Metem o papel selofan, metem produtos e depois passa timing e depois tiram e depois penteem e depois metem, nananã, pronto. Mas, no geral, podem estar a fazer um sequelo no telemóvel a falar, numa boa nananã. É um bocado chato, é um bocado enfadonho, são 45 minutos, ali um bocado à seca, mas está-se bem. Cena fixe, quem tem muitas sobrancelhas assim, umas sobrancelhas mais rebeldes ou poucas sobrancelhas como eu e quer aquele efeito laminado para cima, pá, é brutal, porque os meus pelos, para ficarem assim para cima como estão, só com o Benefit 24 Hour Brow Setter e demoram um bocado, porquê? Porque eu ponho o produto para a frente e para trás, para a frente e para trás, depois escovo para cima e depois tenho que deixar secar um bocadinho e depois espalmo com a parte do Benefit, com a escova, com a parte mais reta da escova, espalmo e faço com que eles escolem literalmente à pele. É diferente, ok? Com o Brow Lomination, literalmente, faças a precisão de passar um escovilhão e os pelos ficam virados para cima, tipo, sem mexer. Ópá, e é aquela tranquilidade do mesmo quando vocês estão sem maquilhagem, só pentear os pelos e está feito. Dura, tipo, cerca de um mês, não. Eu acho que é de 3 semanas a 2 meses e dura-me um mês e meio, acho que é isso. Não me chega a durar o máximo, mas também não me dura o mínimo, é por aí. E o Last Lifting, gosto muito de fazer com a Rita Rodrigues. Ela é uma seguidora minha que me mandou uma mensagem há muito, muito tempo atrás, tipo, há um ano e tal ou dois. É perguntar se eu queria experimentar. Eu nunca tinha feito Last Lifting e fui experimentar com ela. Até é bastante reticente e adorei. Se tenho tempo de comparação, não tenho. Nunca fiz Last Lifting com mais ninguém, mas porquê? Porque correu sempre tão bem com ela, que lá está, ela ofereceu-me daquela primeira vez e desde então eu já paguei algumas vezes. Umas elas ofereceram, ela ofereceu, outras não. É tal como o Brow Lomination, já paguei, já me ofereceram. Adoro. É um serviço que eu adoro. Agora, a Rita, eu vou deixar tudo isto, todas estas informações que eu estou a falar, eu vou deixar em baixo. E no caso da Rita, como ela, falem com ela no Instagram, porque ela é tipo particular. Ela faz serviço, faz vários serviços, mas especificamente o Last Lifting com ela é espetacular e dura muito tempo. Com a Rita, as minhas pestanas ficam com o efeito do Last Lifting praticamente 3 meses. Intocável. Ainda está. Eu a última vez que fiz foi tipo em final de Março, portanto, é espetacular. O que é que o Last Lifting faz? Obviamente, deixa-vos as pestanas. Sabem o que vocês fazem com o Corvex, mas que depois vai abaixando o resto do dia, revirar as pestanas para cima. O Last Lifting faz isto. Aí sim, eu devo dizer que é um procedimento chato, porque vocês têm que estar dois fechados e eles metem-me umas coisas nos olhos e depois estão a passar o líquido e aquilo faz um bocado de... Não sei, não é que mexe-chão nem nada, mas é tipo... Sempre tem que estar a mexer nos olhos, mas eles têm que estar com os olhos fechados e faz assim um bocado de confusão. Não dói nem nada, é só confusão. Mas o efeito é espetacular e dura tanto, tanto tempo. Eu literalmente o ano passado fiz apenas duas vezes no ano inteiro o Last Lifting e tive o ano inteiro com o Last Lifting. Claro que quando vocês acabam de fazer está bem intenso e depois vai amenizando um pouco, mas dura-me muito tempo e a Rita faz super bem e os valores também são super ok. Eu para mim faz um sentido, obviamente isto não são serviços que vão fazer sentido para toda a gente, depende das vossas pestanas e das vossas sobrancelhas, mas eu gosto muito, não quero ser refém, mas ao mesmo tempo sou, sabem? Estou ali naquele meio-termo. E depois, por fim, acho que a última coisa que vou deixar de falar é sobre o meu cabelo, porque tudo o resto eu não faço de onde a onde faço tipo uma massagem modeladora ou whatever, mas é tipo quando me lembro, não sou refém também dessas coisas. E autobronzeador faço em casa, portanto nem sequer faço spray tan, nem bolso de larios, nem nada. Portanto, a maior parte das coisas eu faço tudo em casa. A única coisa que eu também vou sendo mais refém em termos de serviços estéticos é cabelo. Cabelo, portanto, para cortar o cabelo eu vou sempre, aliás, para tudo o que é cabelo, eu vou sempre ao Aqua Day Spa em Carcavelos, que portanto, quando é para cortar, vou lá, quando é para fazer aquelas fusiodoses da Kerastase, vou lá, e quando é para fazer as luzes, que normalmente faço uma vez por ano, quando pinto a raiz eu pinto em casa, sozinha, sinceramente, porque lá está. Tipo, o meu cabelo cresce muito rápido e para isso sim é que está lá a ir dois em dois meses e não estou para isso, sinceramente. Mas uma vez por ano, tipo no início do verão, faço aquelas luzes no cabelo, nos últimos dois anos tenho feito as luzes no cabelo, que são aquelas madeixas mais claras, eu ainda tenho aqui algumas no fim, obviamente no inverno eu deixo que isto vá desaparecendo e fico com o cabelo mais escuro, mas no verão eu gosto de fazer as luzes com a cera da abelha no Aqua Day Spa, eu acho que é um procedimento que só eles fazem, que é com a cera da abelha, portanto, aquilo trabalha de alguma maneira para, entre aspas, descolorar o cabelo de forma natural com a cera da abelha. Eu faço sempre umas luzinhas, normalmente o que eu faço é luzes em todo o cabelo e fazer mais aqui também, acentuar aqui a parte ao lado do rosto, que se chama tipo framing, que é tipo, estão a ver uma frame, uma moldura, é isso, portanto, faço mais as partes claras aqui ao pé do rosto e depois faço várias em todo o cabelo e é basicamente isso, mas sem perder a cor castanho claro com algumas madeixas loiras, porque eu não quero nem estar no loiro, nem estar no castanho, eu quero sempre estar ali naquele meio termo tipo caramelo, que é o que eu gosto. Claro que no verão está mais pó loiro, mas não está completamente loiro e faço tudo com o Aqua Day Spa, gosto muito. Outro daqueles sítios que eu já fui em oferta, já fui a pagar eu própria, é um sítio que eu não mudo por nada, porque lá está, é como por exemplo fazer o last lifting com a Rita, eu estou mesmo satisfeita, posso experimentar outros sítios bons, posso, claro que sim, mas enquanto eu estiver satisfeita onde estou a fazer, está tudo bem, é aquela coisa do equipa que vence não muda, é assim uma cena, há assim um ditado popular qualquer que é assim do género, equipa que vence não mexe, é assim uma coisa, portanto, olhem, e é basicamente isto, acho que não tenho mais nada a dizer em relação a aparecimentos estéticos. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado deste momento de conversa, obviamente quero saber em baixo nos comentários todas as vossas opiniões, todas as vossas ideias, coisas que querem partilhar, e lá está, este vídeo é tipo, somos amigos a falar uns com os outros, pelo amor de Deus, e nem eu estou a julgar quem faz, espero que ninguém julgue o que eu faço, acho que sempre quis que as pessoas neste canal estivessem à vontade para falarem de tudo, eu vou partilhando convosco as minhas experiências, mas espero sempre que sejam bem recebidas, porque isto é mesmo uma partilha de, é uma partilha inocente de o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, e tenham em consideração que tudo isto pode mudar, as pessoas crescem, evolvem, mudam, mudam-se os gostos, mudam-se as vontades, e de todo, aqui estou a julgar ninguém, e espero que nos comentários, que se vocês partilharem as vossas experiências com o que quer que seja, espero que não haja maltinha, espero que não estejam a julgar ninguém, porque eu não quero tipo hate nos comentários nem nada do género. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam obviamente de partilhar comigo as vossas opiniões em baixo, e espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.